Se está à procura de uma solução para quando recebe visitas aí em casa, que seja bonita, mas acima de tudo bastante confortável, não saia daí porque eu tenho a solução para si. O meu nome é Francisca Casqueira e se está a ver este vídeo foi porque finalmente eu encontrei aquilo que tanto procurei, eu já nem sei, durante meses, quiçá mais de um ano. Isto resumidamente, eu adoro receber visitas, mas não gostava nada de como as recebia. Mudámos-nos há relativamente pouco tempo para esta casa, tenho três quartos e eu não gostava nada de perder espaço, digamos assim, num quarto que tem potencial para outra coisa, para simplesmente colocar aqui uma cama e ser só para receber visitas. Então eu meti na cabeça que queria um sofá-cama, que desse para as duas coisas, para quando viessem cá a gente a casa, para dormirem, mas se tivesse fechado, dava para o Gucci dormir, que ele adora, é o maior usuário deste sofá, que desse para eu gravar vídeos, que desse para eu descansar, para ler, para a minha filha estar, portanto, queríamos algo que fosse de facto, versátil, mas acima de tudo, que fosse esteticamente bonito e muito confortável, que é uma coisa que é muito difícil encontrar num sofá, que seja sofá-cama, para este tipo de situações de receber visitas, porque existem de facto sofás que são muito confortáveis, que é o caso do que nós temos na sala e quando fomos à procura desse sofá, a uma loja de sofás, inclusive mostraram-nos outras hipóteses para sofás-cama, mas faziam muito mais sentido se fossem para usar em salas e não para usar num quarto, então para receber visitas. E nós tínhamos, inclusive, aqui neste quarto um sofá que supostamente era um sofá-cama, mas que era zero confortável. Mas quando eu digo zero, é mesmo zero! E foi então que eu descobri este sofá, que de facto tem inúmeras coisas que eu adoro, e eu vou falar-vos um bocadinho delas e que, como é óbvio, também têm aspectos negativos que eu também vou referir aqui, aquilo que eu menos gosto, e deixo ao vosso critério para decidirem se vale a pena para a vossa casa ou não. Pontos a favor, então! Primeiro ponto é gigante, portanto, tem 2 metros, cabe aqui qualquer pessoa que tenha 2 metros ou menos, ou simplesmente um gatinho, que é quem mais usa o sofá nesta casa. Adora, é muito confortável, pronto! Outro ponto que para mim é muito importante, a questão do conforto. Esta parte onde eu estou sentada é um colchão, ou seja, o conforto é ainda maior do que num sofá normal, na minha opinião. Se eu estou sentada no sítio onde vou dormir, eu ou outra pessoa, não é? E se sinto que é de facto confortável, eu sei que se estou sentada e estou confortável, quando vou dormir provavelmente vou estar muito confortável também. E se eu quero assim dar aquele nepezinho a seguir ao almoço de vez em quando, posso me deitar só aqui e exclusivo de abrir o sofá e estou realmente no conforto de como se estivesse numa cama. Isto para mim é ouro sobre azul, mesmo! Eu nunca imaginei ter um sofá que tivesse um colchão aqui, tão confortável, que me fizesse lembrar se estás sentada ou deitada na cama. Portanto, outro ponto muito a favor deste sofá. Outra coisa muito boa é que ele é um 3 em 1. Isto porquê? Dá para ser uma cama de solteiro, dá para ser cheslong, se nós abrimos esta parte, esticamos aqui as perninhas e estamos aqui no computador, no chill, como eu já estive e é amazing. E dá para usarmos também como cama de casal, que foi também uma das maneiras que já usámos cá em casa. Inclusive vai haver aqui um feedback no vídeo das minhas primas que já vieram cá a casa e já experimentaram. E por isso tenho aqui 3 opções de como usar, como sofá normal ou cama de solteiro, como cheslong ou como cama de casal. É enorme, fica brutal, vocês vão ver também aqui no vídeo e é super confortável, acreditem em mim. E antes de continuar aqui a enumerar os meus pontos positivos, vou já dizer aqui que vai haver um desconto para vocês para adquirirem esta pequena grande maravilha. Esta e outras coisas também do site da EMA. Sim, porque este colchão, eu acho que ainda não tinha dito, é da marca EMA. E a EMA já nos habituou aqui em Portugal a ter uma qualidade de outro mundo. Portanto, eu estava bastante expectante quando encomendei o sofá, mas de facto quando ele chegou, quando o montei e após este mês de utilização, eu estou sem palavras. Ou melhor, não, eu tenho muitas coisas a dizer, portanto não perdi as palavras, mas é uma forma de falar, de facto que fiquei ainda mais surpreendida quando ele chegou às minhas mãos, digamos assim. Continuando a enumerar, e já falo dessa questão do mês, mas continuando aqui a enumerar as coisas boas, outra coisa que é um aspecto muito positivo é a facilidade da montagem. Bem, nós montámos o sofá para aí em 5, 10 minutos, nem isso, e se tivesse sido sozinha conseguiu montar à vontade, mas por acaso o Ricardo ajudou-me e foi ainda mais fácil. Ele é muito, muito simples de montar, porque ele já vem semi-montado, basicamente. Vocês vão receber uma caixa grande, onde ele vem, e vem às peças, e elas só encaixam umas nas outras, como vocês também vão poder ver agora aqui a seguir. E é só colocarem as almofadas, aqui esta parte do assento e na parte de baixo do colchão, portanto, esta parte aqui que abre, o colchão vem sem a capa protetora e aqui em cima também, é só colocarem as capas protetoras e o sofá está a montar, portanto, é super simples de montar, portanto, mais um ponto muito a favor, na minha opinião. Outra coisa que eu também gosto muito, pronto, para além do conforto, já disse-se mil vezes, pronto, é o sofá ter um comprimento brutal aqui nas pernas, portanto, é um ótimo apoio de pernas. Normalmente, eu até fico com os pés no ar e eu sou alta, como referência, eu tenho 1,74m, portanto, uma pessoa com 1,74m normalmente chega com os pés ao chão e em muitos dos sofás nós ficamos, tipo, assim, sem apoio decente na perna, digamos. Neste sofá, meus amigos e minhas amigas, eu estou literalmente à Lagardère e tenho um apoio das pernas surreal, portanto, eu e o meu marido que tem 1,92m e ele está a do sofá também por causa disso. E depois, é estas almofadas, né, que são de tal maneira fofinhas que nós, tipo, encostamos-nos aqui e estamos super cozy, sabem? Eu nem me apeteço estar com os pés para baixo, eu literalmente, eu apeteço mesmo estar super, sério, ele é mesmo muito confortável. Mas pronto, esta parte é muito importante porque quando as almofadas saem, mesmo sendo uma cama de solteiro, digamos assim, ficam com muito espaço, portanto, a cama de solteiro é grande, não é uma cama de solteiro pequenina, que era o que acontecia com o outro sofá que nós tínhamos aqui, portanto, um ponto muito, muito a favor. E por último, acho que é o que assim me lembro, assim, de repente, mas não menos importante, é o facto de ele ser muito bonito, na minha opinião. Eu acho que ele tem um design super moderno, o tecido é muito fofinho, é de muito boa qualidade, inclusive, é no site da marca, eles dizem, eu ainda não testei e espero que a minha filha não tenha a infeliz ideia de vir aqui testar isso, não é? Mas eles no site da marca dizem que o tecido tem uma proteção anti-manchas, portanto, anti-nóduas, que se virar aqui, por exemplo, um café ou algo do género líquido, que escorre e não faz mancha. Eu ainda não experimentei, lá está, não posso dar esse feedback, mas quanto ao tecido em si, gosto até mais deste do que o que nós temos na sala, que é um sofá normalíssimo de lojas de sofás, digamos assim, que é onde nós estamos mais habituados, de facto, a ver sofás à venda. Mas isso mudou agora, portanto, agora a Ema tem sofá e não é um sofá qualquer, portanto, é este sofá cama maravilhoso que eu hoje vos trago aqui. E agora, para terminar esta coisa do bom e do mau, vou então falar do aspecto mais negativo, digamos assim, para mim. Pode ser só uma coisinha de picuinhas, mas eu não gosto nada do facto de esta parte de baixo, que é onde sai, portanto, a cama extra, para fazer o sofá cama, digamos assim, de casal, não fecha bem, ou melhor, ela fecha, portanto, ela encaixa, mas eu acho que uma das coisas que deviam melhorar era, de facto, ela não ficar aqui de tão fácil acesso, sabem? Porque esteticamente, ao olhar, parece que não fica bem encaixada, nota-se aqui e aqui um buraquinho, mas é só uma coisinha de nada, porque assim, de facto, o sofá no geral, acho que está muito bem conseguido e face ao valor dele, em comparação com outros que vimos, este bate, tipo, 10 a 0 outros dessas lojas que eu já aqui mencionei, de sofás normais. Portanto, estes foram os pontos a favor e os pontos menos, e o ponto, neste caso, porque é só um, menos, bom, digamos assim, do sofá. Eu sou a Náfia. Olá, eu sou a Mariana e nós somos primas da Francisca. Qual é que foi a vossa experiência ao dormirem no sofá? Acharam confortável? Contem-me um bocadinho. Achámos muito confortável, dorme-se muito bem neste sofá cama, faz as mesmas vezes que uma cama. Acharam o... Oi, Gucci. Acham que o sofá é estável, tal e qual como uma cama? Sim, sem dúvida. E as almofadas, acharam confortáveis também? Sim, muito confortáveis, dorme-se muito bem. O colchão, vocês que já tiveram a oportunidade de experimentar outros colchões da EMA cá em casa, esse colchão que está no sofá cama, vocês acharam também bastante confortável? Confortável só? Não gostaram? Bastante confortável, faz as mesmas vezes que os colchões ditos normais da cama. Ok, boa. Obrigada. Como eu há bocadinho disse, nós temos este sofá aqui há cerca de um mês, salvo erro, em casa. Já estiveram então aqui visitas e na altura ainda estava aqui o famosinho colchão, que era infelizmente onde eu até encontrar sofá, era onde as visitas dormiam. Portanto, era num colchão no chão. Sim, colchão da EMA também. Portanto, as minhas primas já tiveram o feedback, já tiveram a oportunidade de experimentar vários artigos da EMA e elas dão a opinião, inclusive, sobre isso. Mas, de facto, era onde as visitas dormiam e eu, como já referi também, não queria estar a colocar uma cama porque eu sabia que queria comprar um sofá. Então, não ia estar a gastar dinheiro à toa numa cama se depois ia gastar num sofá. Então, preferi esperar e cada vez que vinham cá, que eram esporadicamente visitas, dormiam então num colchão no chão. Super confortável, não é? Porque é da EMA. E há um mês atrás isso mudou. Portanto, já temos um vizinho aqui, o sofá em casa, como eu estava a dizer. Temos usado todos os dias, seja eu, seja o meu marido, a minha filha ou o gato, que é o maior utilizador também, como eu já referi. Mas pronto. Eu quis só gravar este vídeo passado mais ou menos um mês de o ter cá para conseguir dar um feedback sincero e para ter tempo, efetivamente, para perceber se tinha sido ou não uma boa compra. E, de facto, foi uma boa compra e daí eu também estar a fazer este vídeo e ter então o descontinho para vocês, se quiserem adquirir este sofá ou outro produto da EMA. Espero que tenham gostado. alguma dúvida, também já sabem, no que posso, no que puder ajudar, em alguma opinião mais específica de algum produto ou do próprio sofá, podem enviar-me um e-mail, podem comentar diretamente no meu site, franciscacasqueira.pt ou até no YouTube, debaixo dos vídeos, podem deixar os comentários que eu, assim que possível, eu responderei. Um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.